Item 10, Processos 48.500, 33.89.2011.00, 34.18.2012.14. Resultado da audiência pública nº 82.2012, instaurada com visita a colher subsídios e informações para o aprimoramento das propostas referentes à 3ª Revisão Tarefa Periódica da Companhia Jaguari de Energia, a vigorar retorativamente a 3 de fevereiro de 2012, e a definição dos correspondentes trimestres dos indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 2013 a 2016. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Bom, senhores, ouve a audiência pública. Nota técnica da SRD 167-2012 e da SRE 417-2012. Procuradoria já se manifestou? Bom, a revisão tarifária da Jaguari conduz ao reposicionamento econômico de menos 7,15. Financeiros, com a aplicação dos financeiros, vai para menos 7,70 e o efeito tarifário médio é de 7,43 para os consumidores cativos. É isso mesmo. Abaixo, a descrição dos itens de custo, e aí o que se percebe é que a parcela A variou de forma negativa, menos 0,31%, sobretudo em razão à redução do valor de encargos. Parcela B, também com impacto negativo de menos 7,43%, alocaram-se os subsídios da tarifa econômica de 0,59, chegando-se a ser um reposicionamento econômico de 7,15. Com a adição dos componentes financeiros de 0,05, chegou-se, então, ao resultado de reposicionamento econômico com financeiros de menos 7,10. E aí, com o cômputo dos financeiros retirados do IRT anterior, chega-se a ser efeito médio para o consumidor de 7,43. A tabela abaixo, aí, subsequente ao item 6, mostra a distribuição desse efeito tarifário médio por cada grupo de consumo. E o efeito negativo maior é relativo ao grupo A2. A diferença tarifária percebida pelo subgrupo B2 em relação ao B1 residencial deve-se à alteração da forma de cálculo das tarifas dessas subclasses, conforme definido no PRO-RETE. Fator X, 0,33, o X, produtividade, o X, trajetória de custos operacionais, fixado em 0. Aí, na tabela subsequente ao item 11, o cálculo da parcela B da Jaguari. Aqui, não houve... XZ estava ok, né? Realizaram-se os investimentos que estavam previstos. É isso, doutor Cheven? É isso, né? Então, não houve nenhum ajuste relativo ao XZ. Tem aqui a tabela dos custos operacionais. Como mencionado, o XZ ficou em 0. Na sequência, custo anual dos ativos. Eu estou no item 18, em que se destaca que, além da remuneração, da redução na remuneração proposta na audiência pública, houve diminuição também na taxa de depreciação de 4,05%, que foi o valor adotado no segundo ciclo, para 3,77%. Abaixo as anuidades, com os valores especificados. E no item 20, chegamos à parcela A. Eu vou destacar de pronto o gráfico subsequente ao item 22, em que mostra a representatividade de cada modalidade de contrato no portfólio da distribuidora. O que se percebe é que não há mais CCR de energia velha. A maior parte do portfólio é composta por contratos bilaterais, alcançando 62%, Itaipu 27%. E a geração própria, assim como os CCR de energia nova, tiveram aumento, conforme fica claro aí da figura, e também no quadro acima, tem a indicação do valor em megawatts e em reais, na verdade, em gigawatts e em reais, tanto no reajuste de 2011, quanto na revisão em 2012, o que permite a comparação, para saber o que aumentou, qual modalidade de contrato que teve sua representatividade majorada e qual teve sua representatividade reduzida. CCR de energia nova teve um aumento de 727% no que diz respeito à representatividade. Bilaterais caíram 0,16%, geração própria, na verdade, caiu, em vez de ter aumentado, conforme falei. Itaipu também teve um aumento de 4,14%. Esse aumento aqui me referi, em reais. Bom, sobre perdas, as perdas não técnicas foram fixadas em 1,64%, estou no item 24, e as perdas técnicas em 3,14%. Para o terceiro ciclo, os valores estão indicados. Lá no último, na última figura do quadro, tem lá a trajetória das perdas não técnicas, partindo de 1,64%, chegando em 2015 com 1,34%. O assunto perdas nas dites de uso compartilhado já foi aqui tratado no voto do Dr. Romeu, na deliberação do voto do Dr. Romeu, com a explicação do Dr. Leandro, da SRE. Portanto, é o mesmo encaminhamento que já foi dado, no sentido de que, nos reajustes, haverá a incorporação de valores. Em cargos e tributos, está destacado o valor, outras receitas também. Eu vou passar, então, ao item 33, em que está destacado que os subsídios tarifários passam a ser compensados na própria estrutura tarifária, motivo pelo qual não é mais necessário considerá-los como financeiro. Estou no item 36. A Jaguari pleitiu a realização de ajustes na empresa de referência do segundo ciclo, ante sua atualização, com reconhecimento como componente financeiro de custos advindos de diversos diplomas normativos, e a SRE ressalta que não há previsão no contrato de concessão de que decisões regulatórias devem ter efeito neutro. Outro pleito da Jaguari diz respeito à incorporação de redes particulares. O doutor meu já abordou isso no voto dele, não vou tratar novamente, o encaminhamento é o mesmo. Sobre o efeito da revisão tarifária nos reajustes subsequentes, vale observar que houve a postergação da revisão tarifária, e, nesse sentido, foi proposto que os efeitos da prorrogação sejam diferidos nos três reajustes tarifários subsequentes, sendo a prêmios no primeiro, a parcela dos efeitos da prorrogação incidente no primeiro, seguinte à revisão, seja atualizada monetariamente pelo IGPM, a fim de manter coerência com o cálculo dos demais componentes, e o saldo remanescente dos efeitos, ou seja, a porção não considerada no primeiro reajuste, seguinte à revisão, seja remunerada pelo OEC e também IGPM. Isso a gente ainda não definiu, está em audiência pública, por hora o encaminhamento proposto é esse, mas quando fecharmos a audiência pública e que se discute como é que vai ser essa remuneração, a gente reflete isso nos próximos reajustes. Quanto a limites de DECFEC, a SRD manteve a proposta de redução média geométrica anual de 5,43%, está aí a trajetória indicada no quadro abaixo, com os limites a serem aprovados para o período de 2013 a 2016, ali na parte direita da figura. Ao se comparar aos patamares de DECFEC da Jaguari com outras distribuidoras de portas semelhantes, também na região sudeste, conclui-se que os limites a serem aprovados estão entre os menores limites entre as empresas comparadas, uma vez que a concessionária possui o segundo menor limite de DEC e o menor limite de DEC. Isso é importante destacar, que é a boa gestão da qualidade da concessionária. No exposto, considerando que consta dos processos em tela, voto por homologar os resultados da terceira revisão tarifária periódica da Jaguari e aprovar a resolução autorizativa anexa, a qual fixa os limites dos indicadores de continuidade DECFEC para os anos de 2013 a 2016 a serem observados pela Jaguari. Eu voto. Ok, discussão? Sumiu mesmo o Itaipu? Olha como é que é o negócio que ele... Mas não tem mais o Itaipu, não? De 2012 para 2012? Não, está lá. Sumiu a energia velha. A energia velha... Aí eu li a cor errada. É o apresentativo, né? Continua. Está no gráfico do IT22, né? Tá. Muito sério, pessoal. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Aditui-se de homologar o resultado da terceira visão tarifária periódica da Jaguari e aprovar a resolução que define os limites de continuidade DECFEC para os anos de 2013 a 2016. Que tá bom. Tchau.